Música Olá galera do Youtube, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo ótimo, tudo bem, tudo legal Estou aqui na igreja, onde está tendo uma promoção de beleza Tem escovação de cabelo, hidratação, pé e mão E eu não perdi essa promoção, estou aqui, né? Já estou aqui com a pessoa para fazer o meu pé e a minha mão, Edilene Pessoa joia, trabalha super bem Vou mostrar ela agora para vocês Pessoal, estamos aqui, vamos fazer uma unha babada e fechação aqui Com película francesinha e depois ela vai mostrar o resultado para vocês Você, gente, ela é excelente Mas tu é... Pedir, por favor Não estou aqui decidindo que está fazendo muita coisa aí Não, pedi por favor Vou mandar para o grupo agora Dia de beleza, né, gente? Não, é dia da beleza Dia da beleza, né? Dia da beleza, gente, aqui Na igreja Graça e Reino A igreja na qual eu congrego Só preciso ser transformada, viu? Muito transformada mesmo Deus precisa trabalhar na minha vida urgentemente Para me transformar Porque sou uma pessoa muito difícil Estou gravando Fabinho Aqui, Fabinho No chão Por que foi isso, mulher? Mulher, isso foi uma queimadura Eu fazendo um bolo de abacaxi Aí estava gravando em tudo Aí o açúcar Quando eu fui fazer o caramelo Caramelizar o açúcar Aí caiu aí Queimou meu dedo Gente, olha só Minha unha estava precisando, né? Estou precisando muito Bom, gente Um dia da beleza desse Ai, gente Não aguento não Aqui o pessoal da igreja É muita resenha Estou aqui pedindo autorização Se pode gravar ou se não pode Aí uma mulher disse Eu autorizo Todo mundo aparecer no vídeo Tchau, Graça Silvana Aqui é todo mundo Membros da igreja Daqui a pouco mostro o resultado Todo mundo aqui é membro da igreja Graça e Reino Todo mundo Quem quiser vir Promoção Todo mês vai ter, viu? Essa promoção aqui Dia da beleza Uma benção Muito bom, viu? Muito bom mesmo Aqui esse tratamento Vem assim embora Vem assim embora Vocês também Vem assim embora Vocês também Viu? Aqui é top Que vogueira, viu? Ó, dia 14 Do mês que vem Nós vamos ter de novo Então vem assim embora Vem assim embora, gente Isso é aqui de uma pessoa Quem for próximo João Pessoa Paraíba Bairro 13 de Maio Todo mês vai ter Essa promoção Pessoal aqui da igreja Vocês virem aí Vai te ajudando Gente Bom pessoal O vídeo de hoje vai ser esse Espero que vocês gostem Se vocês gostaram Se inscreve no canal Pessoal Me divulga aí Nas redes sociais Ativa o sininho Pra você receber as notificações Sempre quando eu estiver Postando um vídeo E eu vou estar postando Vídeo assim Do meu dia a dia Do meu cotidiano Fazendo faxina Vídeo dos meus filhos Fazendo o meu aborço Minha janta Dando alguma dica Receita E assim vai ser fazer Sempre mostrando assim Para o pessoal Com autorização de todos Com autorização de todos E é isso aí Acompanha aí Que no final tem o resultado Boa noite É de leite É de leite Lilian Tô apertando Se ficou bom o café Com direito Até um cafezinho Gente Olha Top viu Muito top mesmo Aqui o atendimento Resultado é bem Desenvolvido As pessoas Ignora Ignora Os barulhos A zoada Tá cheia De mulheres Aqui Um monte de mulher Junta E só rola Gritaria mesmo Todo mundo conversando De uma vez É assim mesmo Tô aqui Aqui minhas mãos lindas Bela Show de bola Ela tá ali E ela tá ali nos meus pés Já dando aquele trato Na beleza dos pés Ela tá bem concentrada Ali nas minhas unhas Bem concentrada E a gritaria tá grande Aqui viu Várias mulheres juntas A gritaria tá grande Viu Cabelo o que tá aí Cabelo pra si Aproveita a promoção A festa pronta Fui ok Vou pra casa agora Se despedir do povo Aquela negona linda ali É a pastora da igreja Essa bênção É um vaso Cheio de Deus Acabei de sair do salão Salão não Da igreja né pessoal Acabei de sair da igreja Tô indo pra casa agora O marido já tá me esperando Doide pra né É Doide pra Chego de casa né Doide pra matar a saudade Da mulher Tô indo pra casa agora Né Aliviar ele um pouco Aí eu O que que acontece Acabei de sair né Do salão chique Tô passando aqui Do lado do caminhão de galinha Caminhão da galinha Gente ali ó O cheirinho tá muito bom não Minha mãe mora aqui nessa rua Direto Mas eu vou pra minha casa Vou pra minha casa Vou almoçar Que eu não almocei ainda Depois que eu almoçar Vou pegar as crianças Pegar meus filhos Acabei de chegar em casa Espero que a unha não borre Os cabelos voando Voando aqui Dá pra ver nada Cheguei querido E eu vou abrir como? Vou passar pela brecha Vou jogar a chave Como assim? Tô só com cueca Bota uma bermuda Não vem deixar a chave Não vou jogar aí Então jogue Tá só com cueca o homem O homem jogou a chave A chave vai bater aqui Se garanta Abri aqui Então acabei de chegar em casa Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Faz comentário Pode me divulgar Faz maratona dos meus vídeos Tem vários vídeos aí Pode fazer maratona à vontade Maratona aí À vontade Se inscreva no meu canal Deixe seu joinha E até o próximo vídeo Gente